Quando se achar, eu digo amém. E eu fiquei sobre a areia do mar. E vi uma besta surgir no mar, tendo sete cabeças e dez chifres. E sobre os seus chifres, dez coroas. E sobre as suas cabeças, o nome de Brasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. E os seus pés eram como de urso. E a sua boca como de um leão. E o dragão lhe deu seu poder. E seu trono. E grande autoridade. E veio uma de suas cabeças como que ferida para a morte. E a sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder a besta. E adoraram a besta dizendo. Quem é semelhante a besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dado a ela uma boca falando grandes coisas. E Brasfêmia. E o poder foi dado a ela. Para continuar por quarenta e dois meses. E ela abriu a boca em Brasfêmia contra Deus. Para blasfemar o seu nome e o seu cabernáculo. E os que habitavam no céu. E foi lhe permitido guerrear contra os santos. E de vencê-los. E foi lhe dado poder sobre todas as famílias. Línguas e nações. E todos os que habitam na terra. Todos o que? Todos os que? Adorarão. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Morto desde a fundação do mundo. Amém? Amém? Agora, olha isso aqui. Versículo 16 E ele fez com que todos, tanto pequenos, quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. E que nenhum homem possa comprar ou vender. A não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Deixe aqui aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número de um homem, e o seu número, é 666. Olha pra cá. Jornais internacionais postaram isso. E está no meu Instagram. Porque hoje, tudo que é... Tudo que é... Notícia. Que vai contra esse vírus, o Instagram, o Facebook, censura. Você tem uma ideia? Olha o nível. Olha o nível. O Twitter... Excluiu permanentemente a conta do homem mais poderoso do mundo, Donald Trump. Só pra você ter uma ideia. Se eles excluíram a conta dele... Imagine eu e você. Você não percebeu? A rede social é pública, entre aspas. Você não posta o que quer. Você posta o que eles deixam. Agora, olha pra mim. Como é que o sistema... São bilhões de pessoas que usam Instagram e Twitter. Como é que o sistema reconhece cada usuário? E ninguém é deixando despercebido naquilo que é contra o sistema deles. Aquilo que eles acham que é certo, que é legal ou que é falso. É engraçado. Se a gente postar alguma coisa que é o lado verdadeiro, a gente é excluído. A postagem é banida. Mas outro dia tinha uma moça lá com a cabeça do presidente na mão e o Instagram não excluiu. Você não tá vendo como é que tá a mudança no país? Você não percebeu que a linguagem de vários ministros do STF é o quê? Temos que parar. Não podemos ser antidemocráticos. Não podemos ser... Ser... Uma linguagem que eles estão usando muito agora. Não podemos ser... Não é homofóbico. Eles estão usando uma linguagem agora onde a maioria dos ministros estão dizendo essa mesma linguagem para tirar da sociedade todos os conservadores. Olha pra mim. Você sabia que se você for alguém que luta pela família, o sistema que tá implantado no mundo, você vai ser excluído? Você vai ser taxado como homofóbico? Você vai ser taxado como alguém quadrado que tá fora da evolução do mundo? E você vai sofrer as sanções necessárias. Hoje é só na rede social. Daqui a pouco vai vir pra vida particular. Você sabia que tem um projeto agora? Só não passou porque Deus teve misericórdia de nós. Tinha um projeto ocorrendo na câmara agora, aonde era autorizado, autorizado. Seria autorizado o nome da saúde entrar dentro da minha casa e da sua casa e ver se as pessoas dentro da sua família tinham Covid. se tivesse lá dentro, sabe o que eles iam dizer? Por exemplo, essa menina ou qualquer outra criança tivesse a Covid, eles iam retirar ela de dentro de casa com seu consentimento ou não e ia levar pra ser cuidado. E uma vez que tá dentro do hospital, o pai não tem acesso, mãe não tem acesso, imagina entrando dentro da minha privacidade e retirando o que é meu sem o meu consentimento. Sabe o que eles estão dizendo? Quem trata melhor do que você é o governo. Quem trata melhor do que você é quem governa você. O sistema tá sendo totalmente atualizado. Eu estou perplexo, sabe por quê? Em 2019, o globalista Bill Gates está lá pra quem quiser ver. Ele disse assim, está pra vir um vírus no mundo que está pra devastar a humanidade, fazer com que a economia mundial entre em colapso. Isso foi em 2019. O que aconteceu em 2020? Aí eu te pergunto, como é que o cara sabia que o vírus ia vir? Aí você ainda crê que o vírus surgiu do nada? Olha pra mim. Será que você nunca parou pra pensar? A China tem um bilhão, um bilhão de moradores. Tem quantos? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Na China, morreu menos de 100 mil. E o Brasil que tem menos de um terço da população da China, morreu 200 mil pessoas. Entre mim, será que não tem algo errado nisso aí? Não era pra morrer mais aonde tem mais pessoas? Irmãos, o sistema está todo controlado. Eita, você não pegou? É por isso que o texto diz que todos que estão na terra vão se dobrar. Povos, línguas e nações vão se dobrar. E olha pra cá, ou você leva uma vida cheia do Espírito Santo ou você vai se render ao sistema. Eita glória! Ou você enche a lamparina agora ou você vai se render ao sistema. Olha pra mim, olha pra cá. Você está vendo o que o texto está dizendo? Que a Bíblia diz que foi dado poder ao anticristo para vencer os santos. Ou seja, você sabia que todos os crentes na grande tribulação vai ser raro. A maioria vai ser morto. Os judeus vão ser mortos. Está no texto. E foi dado o poder para vencer os santos e matá-los. Agora, matar é uma coisa. Adorar o diabo é outra. Você não pegou? Quando você achou, eu digo amém. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma pesta surgir no mar tendo sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres dez coroas e sobre as suas cabeças o nome de Brasfêmia. E a pesta que eu vi era semelhante a um leopardo e os seus pés eram como de urso e a sua boca como de um leão e o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte e a sua ferida mortal foi curada e todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder a besta e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dado a ela uma boca falando grandes coisas e Brasfêmia e o poder foi dado a ela para continuar por quarenta e dois meses. e ela abriu a boca em Brasfêmia contra Deus para Brasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitavam no céu e foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias línguas e nações e todos os que habitam na terra todos o que? todos os que? adorarão cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro morto desde a fundação do mundo amém? amém? agora olha isso aqui versículo 16 e ele fez com que todos tanto pequenos quanto grandes estudos